O deputado Elia Guiá fez uso da tribuna na manhã desta sexta-feira e levantou a questão do deputado federal José Guimarães, que disse que quando terminar as eleições terá um projeto para cessear a imprensa. Cala a boca da mídia, é isso deputado? Olha, eu acho que é uma medida extremamente, uma posição totalmente equivocada. A imprensa tem que ser livre, existem os meios legais para se processar, para se levar às barras da justiça. Há aquela imprensa ou aquele jornalista ou radialista que extrapolar nas suas informações, que cometer algum ato de injúria, de calúnia e de informação. Não existe democracia se a imprensa não for livre. A população tem que saber que tudo o que acontece doa a quem doer. A imprensa tem uma missão muito nobre, que é informar, orientar, educar e, acima de tudo, promover o bem comum. Se você cala a boca da imprensa, você cala a boca do povo.